eu percebo, só que um gajo fica é um gajo assim, fontes tem que ir às a palpa delas e eu sou o gajo mais cético do mundo que a mim não podem fazer as avaliações de fontes que quiserem, eu só quero ver os testes ah porque esta usa este componente esta usa, isso a mim não me interessa para nada onde é que está? teste de carga, eficiência ripple, quero ver o teste ripple, está bom? sim ou não? deixa eu ver, quanto é o ripple? e nesta carga, quanto é? e qual a temperatura nesta carga? e que carga aguenta? é isso que eu quero agora, como é que eles chegam lá? eu estou-me a cagar há pessoal que é aficionado, gosta de saber como é que cada fonte é feita, que componentes têm e eu não tenho interesse nenhum, eu só quero saber como é que ela se comporta, só que isso é impossível de saber em larga escala e nós descobrimos aquele caso da Nox nem sei como, porque a Nox atualmente eu acho que já chegou ao Brasil não tenho certeza, eu vi alguém brasileiro e vi aqui uma Nox, o Nox está no Brasil uma Nox vem daqui, não é? Portugal, Espanha, não sai daqui nem sei como é que o outro caso apareceu daquela Aldravice que a Nox fez o que eu faço é, oh maluco este gajo, enquanto houver fabricantes de fontes que não tenham casos de Aldravice eu vou usando aqueles percebes? quando algum já foi apanhado a Aldrabar eu meio que foda-se como é que eu vou saber se agora vou dar um Aldrabar ou não? eu que normalmente não tenho tolerância a Aldravice já menti uma vez não é? a BGA é irrelevante porque não é comercializada nas nossas lojas então estou-me a cagar não faz diferença mas a Corsair faz-me diferença a Sisonic faz-me diferença a Color Master faz-me diferença são vendidas cá essas fazem diferença e se alguma delas a Aldrabar não há uma fonte que já vende em Portugal eu corto deixo-te recomendar ah, mas foi só uma a mim sempre me ensinaram que se acreditais em quem te mentiu mereces ser enganado foi por isso que eu nunca mais ponderei sequer ver quais fontes da Nox podem ser boas porque há fontes da Nox que valem a pena com o preço não é por ser a marca cada produto é um produto mas como eles Aldrabaram uma vez eu não vou lá outra vez a não ser que ficássemos no mercado sem uma única marca que nunca tivesse Aldravado nas fontes eu aí pá o PC precisa da fonte certo? portanto eu vou ter que escolher do mal ou menos aí é outra situação agora enquanto isso não acontecer que eu saiba conhecimento meu no nosso mercado porque são duas variantes importantes para o que me interessa é dentro do nosso mercado dentro do que vende cá quais nós saibamos num Caldrabo que eu saiba a Sisonic não que eu saiba a Corsair não isso não tem nada a ver com fazer fontes boas ou boas por um preço ou fontes más ou más por um preço a questão é o projeto da fonte está ok eles Aldrabaram e dentro da fonte há um projeto que afinal não é ok porque até fevereiro o que saiu era bom de fevereiro para a frente o que saiu é mau mas a fonte é a mesma calma a mim não me apanhas outra vez o único caso que eu conheci da Sisonic não foi o mal de aviso foi uma situação estranha que eles estavam a detectar numa linha de fontes e que eles próprios vão gritar atenção estamos a detectar a própria Sisonic com o modelo que eles fizeram detectamos isto esse comportamento nessa situação específica se alguém encontrar por favor contacte-nos e o caralho para a gente tentar resolver e vamos descobrir onde é que está o problema certo estamos a falar de uma situação que era uma fonte da Sisonic em que algumas pessoas reportaram um comportamento estranho com as Vega da AMD caralho a Vega é o próprio problema não é mas pronto ainda assim eles detectaram e comunicaram publicamente atenção que detectámos com este modelo da Vega e de outra gráfica qualquer que eu não me lembro acho que era o Man Video em particular detectámos um comportamento estranho portanto se alguém tiver comprado um produto nosso e tiver isto e tiver contacte-nos nós estamos aqui vamos tentar nem que seja preciso trocar por outro não sei o que eles próprios chegaram-se logo à frente e não foi uma questão e não aldravaram o projeto era o projeto genuíno deles que supostamente era bom estava a criar um problema ali e tanto quanto eu sei acho que o problema afinal nem era mesmo da fonte mas pronto mas mesmo que tivesse sido mas isso não é mentira portanto por mim está ok a CoreSair que eu sábio eu também não com o Armaster também não com o Armaster está ok com o Armaster tem fontes de entrada baratas que pelo preço está ok mas que eu nunca vou sugerir ninguém comprar aqui um para meter uma 2080 Ti e o 3950X ou 10900K tipo não faz sentido não é? gasta se calhar um bocadinho mais 40€ na fonte digo eu ainda que possa ser bom por 40€ sei lá gasta 80 100 o que eu pensei que isto aqui é 2500 não sei lá 100€ não é muito para a fonte percebes o que eu conheço do que é comercializado em Portugal é os anox que cá gravaram o projeto opá se é que tu nunca mais me viste desde essa altura sequer ponderar quais anox valem a pena nunca mais ponderei publicamente sugeri nenhuma nenhuma e eu sei que algumas são boas por um preço o problema é que são mas eu não recomendo tens opinião exclui por completo essa marca porque mentiu uma vez ah mas é bom vou dizer só mais uma vez se tu acreditas em quem já te mentiu mereces ser enganado full me once shame on you full me twice shame on me velhinha expressão eu também comprei uma da nox na altura cabia muita não são boas não são mais eu comprei uma caralho eu comprei uma e a puta fritou é que eu comprei e fritou e quando eu comprei uma isso foi no pico isso foi no auge da discussão em Portugal não a nox tem fontes são boas por esse preço é bom não nenhuma vale a pena e eu caralho sabe como é que eu sou eu sou cético mas sou curioso e eu não vou entrar na discussão eu nunca peguei nenhuma eu não analiso fontes portanto eu sou o ignorante curioso o que o ignorante curioso fez foi comprei nem pedi a nox comprei cheguei lá quero esta fone usei e disse se há alguma coisa correr mal eu aviso vale a pena não sei o que é que aconteceu foi com o caralho foi com o caralho e eu troquei e mesmo nessa altura não tive conclusão olha sei lá não sei se avariou porque é má se avariou porque sei lá tinha um defeito de fabrico pode acontecer não é mesmo assim não sei só deixei de recomendar quando eles abraram eu aviso Legenda Adriana Zanotto